Fala aí galerinha do YouTube, tudo bem? Eu leo aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo E aí gente, tudo certo? Bom, tô aqui em Last for Dead hoje novamente, né? Last for Dead 2 E hoje eu tô aqui numa missão qualquer que eu peguei E vamos ver no que que vai dar, tá certo galera? Ali já tem uns carinhas, já vamos tá matando todo mundo aqui Bom, eu acho que nunca joguei essa missão pelo menos ainda, tá certo? Vamos tá matando todo mundo aqui E fazia tempo que eu não trazia Last for Dead pro canal, tá certo? Ainda mais agora que eu tenho a placa de captura Fica bem tranquilo pra mim tá capturando, tá certo? Bom, espero que vocês curtam essa gameplay, tá certo galera? Bom, eu já peguei aqui uma arma silenciada, eu acho que é isso pelo menos Bom, e vamos passando aqui por cima E aqui eu acho que a gente já matou todo mundo Opa, ali tem um carinha ainda Bom, matamos aqui E aqui já tem um analgésico, se é esse o nome Beleza, lá já tem uns carinhas Já vamos dar altos tiros aqui E cadê meus colegas? Estão aqui Vamos aqui freneticamente dando tiro Oh carai Mata todo mundo Mata todo Jesus Mata todo Eu gosto de sempre falar de matar todo Jesus Mata todo Bom, vamos trocar de arma aqui Opa, deixa eu primeiro recarregar Deixa eu recarregar aqui a minha arma Recarreguei Oh good E agora vamos pegar Deixa eu pegar essa outra aqui Oh shit, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pegar aqui Oh, vamos dando tiro aqui Dando tiro Dando tiro Beleza Aqui foi Beleza Vamos ver Aqui morreu 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 Bom, aqui vamos matando todo mundo Já troquei de arma aqui E já vamos entrar no tiro aqui Like a boss Vamos entrar no tiro Like a boss Ai meu Deus Já morre todo mundo Bom, mata Mata, matou Matou aqui Matou todo mundo Matou Acho que aqui foi Vamos ver se tem mais alguma coisa Pra cá, Léo Vamos ver Oh, tem Tem sim Ah, tem Beleza, ajuda a matar aí, carinha Bom, vamos matar aqui Não precisa recarregar Tô sussa Assim Beleza Vamos indo aqui, garotada Medonha Vamos ver A gente tem o que aqui Ah, tem adrenalina Não quero levar adrenalina Vamos indo Caralho Uhul Nossa, olha quanta gente Olha quanta gente Vamos só dando tiro Só dando tiro Só dando tiro Uhul Uhul Ai, ai, ai Meu Deus Como é bom Você vem da louca O cara me matou aqui, caralho Ai, mata tudo Mata tudo Beleza Aqui foi Foi Vamos indo Vamos indo Eu só cocei meu nariz Aqui agora Bom Opa Eu te vi aqui Não adiantou Eu te vi Opa Tava vivo aí também Deixa eu recarregar aqui Beleza Pegar o galãozão de gasolina aqui Vamos ver Eu creio que eles venham daqui Beleza Vamos dar uns tiros marotos aqui E eu já vou deixar o galão aqui pronto Opa Eu acho que é melhor eu botar isso do lado de cá Ali Beleza Deixa eu chamar Deixa eu chamar eles Aqui Vamos Vem Vem todo mundo Olha ali Tá vindo ele Ô caralho Por que tu veio direto em mim, pô? Charger Nossa senhora Vamos Vamos lá Recarregou Beleza Deixa eu pegar esse galão aqui, cara E vamos ver onde é que eu posso colocar Eu acho que tem tudo Pra eles virem daqui Então eu já vou até botar ali Já vou dar uns tiros Ô lá lá Ô lá lá Esperem um pouquinho que nós vamos faturar Bom, vou pegar essa doze aqui Pra dar Tira até na vozinha do capiroto Beleza Vamos aqui Ô Tirou Cara, essa doze aqui é muito abusada É muito abusadinha essa doze aqui Ô Ô caralho Onde é que tu saiu? Ô Opa, garoto Vamos dar uns tiros aqui Matei, ô Ah, desculpa Desculpa Aqui temos o que? O Nargésico O Nargésico eu já tenho O Nargésico eu não quero Beleza Vamos fazer a volta aqui Isso tá morto? Tá morto isso daqui? Tá, tá morto Bom, carrega aí meu garoto Recarregou? Vamos indo aqui então Opa, matei Foi sem querer Peguei munição E o demônio é quatro Vamos Peguei uma quimba agora Agora eu quero ver Agora ninguém me segura Agora ninguém me segura Vamos indo aqui, Léo Bom Vamos pra que lado? Vamos ver A gente pode ir pra cá Ou a gente pode ir por lá Vamos ver Ali a gente tem que vir aqui Será? Bom, vamos Vamos dar uma analisada aqui Onde que a gente tem Não, aqui não é Ah, ali tem uma menininha Ou uma mulherzinha Caralho Vamos aqui no escuro mesmo Uou Uou Foi Nossa, isso tava muito louco Muito louco Bom, deixa eu já recarregar aqui Like a Ninja Box Sai, caralho Sai, 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 sai Sai, 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 sai Sai, 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 sai Uou Beleza 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 Agora é só assim, ó Só assim Só assim no tiro agressivo Só no tiro agressivo Uou Só no tiro agressivo Só no tiro agressivo Já falei É só no tiro agressivo Só no tiro agressivo, Léo Tipo, aqui comigo Aí vem eles Caralho Aí vem eles Que porra É essa, garoto Como é que vai vir? Aí vem eles Não tem? Não tem? Deixa eu traçar pra Kimbo aqui E depois Recarregou Beleza Deixa eu mudar pra Kimbo Deixa eu já recarregar E já vamos aqui ficar no tiro Like a boss, galerinha Uou Vamos dar Muitos tiros, muitos tiros Muitos tiros, muitos tiros Beleza Deixa eu ficar em cima do carro aqui Pra mim Opa Será que dá pra subir aqui? Sobe, Léo Sobe Vamos subir Beleza Aqui eu tô numa posição privilegiada Meu garoto Uou Vamos dar tiro aqui em todo mundo Todo mundo Vai matar todo Jesus Recarrega aqui Reload Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa 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 Caralho Cadê todo mundo? Aqui Opa Matou Olha só um trem ali, cara Que tens Beleza Ah, ali tem mais uma Mata Matou Beleza Bom Vamos pra que lado agora? Bom Acho que a gente pode Tem que vir pra lá Vamos pra lá então, garotado Bom Vamos descendo aqui Porque é o único lugar que tem Que a gente pode vir Né Vamos descer aqui pelo caminhão É, eu entendi tudo que tu falou Beleza Vamos descendo aqui E aqui a gente tem mais um analgésico Eu vou tomar esse daqui Que nem eu posso pegar outro Beleza, Léo Garotada tá toda aqui E vamos indo aqui Bem na sussa mesmo Ai, caralho Mata Matei Oh, good Sai, morre Morre, matou Vamos recarregar aqui A Kimbo de novo Já vou pular pra cá E vim bem aqui Na miúda Lá atrás estão eles Deixa eu me agachar aqui Pra ter uma mira melhor Matei Oh, Léo Essa tu se superou Beleza Já matei aqui também Já vou vim pulando Like a boss aqui Pelo estacionamento Pra pegar eles de surpresa Cara Deixa eu botar pra mim Agressiva Oh, agressiva 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 Cara E já vamos subir aqui Caralho Caralho De onde é que saiu isso Valeu Valeu Se tu me ajudou Pera Deixa eu vir aqui Deixa eu pegar Essa AK aqui 47 Opa Deixa eu te matar Foi sem querer Deixa eu ligar isso daqui Deixa eu subir aqui em cima Deixa eu pegar Esses galões aqui Deixa eu tocar esses galões ali E deixa eu pegar Essa metralhadora aqui E vamos Dar-lhe tiro Deixa eu começar a atirar aqui Oh, caralho De onde é que tu saiu Vem, velho Vamos começar Atira, Léo Atira Toca fogo em tudo Toca fogo Toca fogo nele, Jesus Toca fogo, Jesus Toca fogo Vamos dar-lhe tiro aqui Oh, recarrega Eu espero que não caia os FPS agora na like a base Na like a base Vamos dar-lhe tiro Vamos dar-lhe tiro Vamos dar-lhe tiro Aqui tem mais um galão Beleza Tá vindo muita gente ali debaixo ainda Vamos Vou tocar aqui Oh Opa Desculpinha aí, meu garoto Desculpinha Não foi a minha intenção Não foi a minha intenção A gente matou Não, aqui tem muita gente vindo aí Uou Vamos tentar matar todo mundo aqui Eu só tô atirando Só no rapid fire Só no rapid fire aqui Uou Vamos matando todo mundo aqui Jesus Mata tudo, mata tudo, mata tudo, mata tudo Uou Isso daqui é muito frenético, cara Esse jogo aqui Ah, lá tá vindo aquele gordão Pera, o gordão é meu O gordão é meu Ou aquele dali é meu também Oh, matei Deixa eu carregar Ali Vamos vindo Oh, bômer Vai Morre, bômer Um jockey Cadê o jockey? Matou o jockey Cadê o bômer? O bômer já foi morto O bômer já foi morto Beleza, Léo Acho que foi, né Bom, deixa eu pegar a munição aqui Opa, deixa eu passar Peguei munição Tudo sussa Beleza Só tem uma outra AK aqui Deixa eu trocar pra minha AK aqui E vamos recarregar Eu acho que a gente tem que seguir por aqui Bom, já troquei de arma aqui Vamos lá Então, galerinha Pra gente ver o que a gente consegue fazer Bom, vamos seguindo aqui Sussamente Pra gente ver o que acontece Já temos aqui Quase 10 minutos Oh, caralho Já temos quase 10 minutos de vídeo aqui Like a ninja Já estão matando todo mundo Eu já vou trocar pra AK aqui Pra gente ter um rendimento melhor De perto Que é Matei o bômer Que é Pra gente Pra matei o bômer Deixa eu atirar aqui Recarrega, Léo Bom Deixa eu recarregar aqui Like a boss Vamos vindo aqui Mata aquele carinha Mata todo mundo, Léo Mata todo mundo Mata todo mundo Mata todo mundo Recarrega Deixa eu pegar aqui Dois tiros Deixa eu recarregar de novo Vamos recarreguei Vamos dando tiro Vamos dando tiro Com, galerinha E se você gostou E se você tá assistindo o vídeo até agora Não se esqueça de dar aquele like Aquele favorito Pra estar ajudando na divulgação Bom Será que eu tenho que pular ali embaixo? Possivelmente sim Possivelmente Mas deixa eu matar uns carinhas aqui primeiro Pra barra não ficar tão feia Nossa Tô dando muito tiro, cara Muito Oh Desci aqui E já vamos matar esse carinha aqui Eu e ele Ele e eu Oh Matei Já ficou um clarão aqui no escuro Já matei Mais um Já veio Mais um aquele grandão ali Que eu já matei Oh Good Vamos indo aqui Vamos indo Vamos indo Mas já matei Mais um Cara Vamos indo aqui Galerinha Deixa eu trocar pra aqui Deixa eu recarregar aqui Ih Ela tá me curando Me cura aí Faz favor Sua linda Oi Ah é o Bill O Bill não é lindo Bom Vamos subir aqui Opa Opa Vamos entrar Atirando A gente já entra atirando Mata os oi O nome daquele ali Eu não sei Oi O Luiz O Luiz Me salvou Beleza Valeu Luiz Aqui Opa Aquele negócio que joga fungos ali Já matei Bom galera Então era isso Se você gostou Deixa seu like Deixa seu favorito aí Pra tá ajudando na divulgação Tá certo gente Espero que vocês tenham gostado E lembrando que o meu twitter Tá aqui embaixo Na descrição Tá certo gente Então era isso que eu queria tá trazendo Se você gostou Seu like Seu favorito E vamos tentar chegar a 20 likes Então é isso Um beijo Um abraço E foi